Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Conexão Escola. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um programa? Vamos, Beto? Vamos sim, Isabel. E o programa de hoje está cheio de informações, arte, leitura e, claro, práticas que inspiram. Sim, quando pensamos em práticas que inspiram na educação infantil, estamos falando sobre práticas que revelam os direitos das crianças. E, Beto, você sabe quais são esses direitos? Sim, as crianças têm o direito de conviver, conhecer, participar, brincar, explorar e expressar-se. E, claro, ao exercer esses direitos, elas revelam seus desejos, ideias, opiniões e são capazes de tomar decisões. E, falando em ideias e opiniões, a nossa prática em rede de hoje tem tudo a ver com isso e vem direto do CEMEI Cecília Meirelles. Conta aí, Beto. Ah, que legal a ideia, né, Pro? A turma do CEMEI Cecília tem feito um jornal, o jornal Cecília em Foco. E quem vai nos falar um pouquinho sobre esse superprojeto é a coordenadora Ivi Estela. Vamos conhecer? Olá, tudo bem? Eu sou Ivi Estela, coordenadora pedagógica no CEMEI Cecília Meirelles. Estou aqui hoje para apresentar para vocês uma supernovidade que está rolando por aqui. Aqui no CEMEI nós temos um projeto que se chama Conversando com a Família. E desse projeto nasceu o desejo de fazermos, de produzirmos um jornal local. Um jornal que pudesse trazer as informações, novidades e todos os acontecimentos que acontecem aqui na unidade institucional. E então nós resolvemos produzir esse jornal, claro que envolvendo as famílias, envolvendo a comunidade e estendendo e aprimorando ainda a nossa comunicação. Esse jornal, ele surgiu, né, com esse apoio das famílias. Eles escolheram o nome, participaram desse processo. E aí então, finalmente, depois de ver tanta empolgação de todos, nós resolvemos levar esse projeto adiante. E o jornal, é claro, né, que não acontece só com a minha interferência. Uma pessoa só não consegue fazer tudo. Então, eu tive a ideia de convidar o auxiliar de atividades educativas, Luiz Cláudio, que é extremamente talentoso, para me ajudar nesse processo. E é claro que sem ele, eu não conseguiria fazer tudo o que era necessário. Porque a minha parte envolve a produção dos textos, a escolha das notícias, a seleção das fotos. Mas a parte dele é fundamental para dar um quê de jornal mesmo para a nossa produção. E eu agora vou deixá-lo falar um pouquinho sobre o papel dele nesse processo. Então, eu quando recebi o convite para participar desse projeto, foi impossível fugir disso, assim, por dois motivos básicos. Primeiro, porque envolvia uma área de atividade que eu já exercia antes de entrar na rede, que era a parte de editoração, tratamento de imagem, Photoshop, Adobe Illustrator, essas coisas. E o segundo ponto principal é o projeto em si, o engajamento com as famílias, com as crianças. A gente tem visto o resultado disso, a gente está indo para a quarta edição já. E a cada edição a gente coloca uma coisa nova, uma coisa diferente. E as famílias estão comprando a ideia e isso aqui é muito bacana. Então, eu acredito que seja um projeto pioneiro, pelo menos eu não vi em outro lugar. E eu me sinto muito orgulhoso realmente de estar fazendo parte desse projeto. E a gente agradece, viu, Luiz? Porque sem você eu não conseguiria. E nós temos aqui as edições. Cada edição desse jornal, ela é impressa. E fica aqui no CEMEI para que as famílias possam manusear e ver de pertinho. Mas nós também divulgamos o jornal nas redes sociais do CEMEI e enviamos para todas as famílias. E é claro que elas ficam muito empolgadas porque participam desse processo e acabam também divulgando entre os seus conhecimentos. Entre as matérias que tem aqui no jornal, nós sempre temos uma matéria principal, que é a nossa capa, com um tema contemporâneo, com um tema que realmente atende as necessidades e curiosidades das nossas famílias. E lá dentro, lá no jornal, nós sempre temos uma entrevista. Nós já entrevistamos pais, já entrevistamos crianças, né? E agora estamos entrevistando funcionários, servidores da instituição. Então, sempre tem uma pessoa diferente para participar. Nós sempre temos uma receita. E aí a matéria tem família na cozinha. Também temos dicas de leitura. A cada edição, nós apresentamos um livro para que a família conheça. Nós colocamos os aniversariantes aqui da instituição e temos uma parte muito interessante, que são os classificados. As famílias, né? Inclusive, boa parte delas são comerciantes, vendedores aqui da região da 44. Elas podem divulgar os seus produtos e serviços aqui no nosso jornal. E, claro, que vem a parte das notícias. E nós aproveitamos também o jornal para apresentar os nossos servidores, os nossos atores, todas aquelas pessoas que estão envolvidas com a nossa unidade educacional. Então, o jornal, ele tem sido realmente um sucesso e mais do que sucesso, né? Na verdade, ele tem sido mais um meio de comunicação, de contato, de interação com as nossas famílias que é, sim, o nosso maior objetivo. Poder unir forças, né? O CEMEI, as famílias, envolvendo, é claro, as protagonistas desta instituição que são as nossas crianças. Então, com vocês, o nosso jornal Cecília em Foco, já estamos com a quarta edição sendo produzida e logo, logo, estará disponível para todos. Se vocês quiserem apreciar, o nosso jornal, ele está disponível nas nossas redes sociais, mas também podemos encaminhar via e-mail, WhatsApp, ou, quem sabe, vocês podem vir aqui, nos fazer uma visita e conhecer pessoalmente o jornal Cecília em Foco. Voltamos! Ó, e no programa de hoje, estamos falando sobre a necessidade das crianças participarem de situações em que possam exercer seus direitos e que envolvam os diferentes gêneros textuais. Sim, e é nas diversas interações com os outros sujeitos que elas presenciam e participam de situações nas quais aprendem sobre a linguagem oral e escrita. É, isso aí, Prisabel. E no quadro Leitura em Conexão de hoje, vamos ler um trecho do documento curricular da educação infantil aqui de Goiânia, o DC AI, que fala sobre as culturas do escrito. Vamos ler junto? Vamos ler um trecho do campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. A circulação do escrito na sociedade acontece em diferentes espaços, como os públicos da cidade, por exemplo, nas bibliotecas e nas manifestações culturais, populares e religiosas. A família e a instituição educacional possuem papel essencial na difusão e circulação da linguagem oral e escrita. Diante desses apontamentos, qual é a função da educação infantil no que se refere à participação das crianças nas culturas do escrito? Qual é o papel da professora na formação de crianças leitoras e autoras? Durante muito tempo, a educação infantil foi considerada como um período preparatório para as etapas seguintes, cujo papel era, essencialmente, trabalhar a prontidão das crianças para a alfabetização, com práticas pedagógicas de cobrir pontinhos, sonorizar letras, repetir oralmente sílabas ou fazer cópias de letras, de sílabas e de palavras, sem uma preocupação com seus usos, significados e contexto. Para romper com essa prática, é necessário afirmar que na educação infantil, mais importante do que ensinar as letras do alfabeto, é possibilitar situações em que as práticas sociais de leitura e escrita estejam presentes, na qual as crianças percebam as lógicas da escrita, tais como sua estrutura peculiar, não se fala como se escreve, sua estabilidade, as palavras não mudam quando a professora lê uma história, e os múltiplos papéis que desempenham nas sociedades contemporâneas, utilitário e estético. Galvão, 2016, página 26. As linguagens são práticas sociais, e por isso, são centrais nas aprendizagens e desenvolvimento das crianças, sendo a linguagem escrita uma delas. Nesse sentido, destaca-se a importância de se trabalhar na educação infantil com essa linguagem de forma articulada às demais, como a linguagem multimodal, que integra, além da escrita, o som, a imagem e ou a animação. Na educação infantil, as culturas do escrito perpassam pelas relações e interlocuções estabelecidas pelos sujeitos envolvidos no processo educacional, crianças, profissionais, famílias, e pela organização de espaços, tempos e materiais. Logo, as ações educativas e pedagógicas precisam possibilitar a participação das crianças em diferentes interações e práticas sociais, nas quais devem circular os diversos gêneros textuais, de modo a incentivar a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento e o conhecimento sobre a linguagem escrita. Voltamos e no programa de hoje estamos falando sobre a importância das crianças presenciarem e participarem de situações que envolvem as culturas orais e as culturas do escrito. E claro, ouvir e contar histórias deve fazer parte da rotina das crianças, né? É o que a gente sempre está falando aqui no programa Conexão Escola. E sabe quem vai nos contar uma história super especial? A professora Sabrina Cafué. Ah, eu adoro a Sabrina e o canal delas, as Cafués. Vamos lá, Beto? Vamos. Cafué, cadê a história? Era uma vez uma cidadezinha bem pequenininha. Lá no meio havia um lindo lago. E aquela era uma linda noite de céu limpo e estrelado. Também havia no céu ela, a mais bonita, a mais brilhante, a mais maravilhosa. A lua. A lua naquela noite estava radiante, brilhante, linda, linda e linda. E havia uma pessoa que estava admirada com tamanha beleza. Era ele, o menino. O menino ficava ali horas e horas e horas na varanda da sua casa, observando a beleza da lua. Uma lua cheia, tão linda e tão majestosa, que ele não conseguia parar de admirá-la. Até que ele ouviu um barulho estranho. Já era tarde de madrugada. Ninguém na rua mais. Só ele acordado, admirando a beleza da lua. E aquele barulho começou a chamar a sua atenção. Um barulho que começou a ficar mais alto. Clique, 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 clique. E o clique começou a aumentar e aumentar e aumentar. E o menino não sabia de onde vinha. Até que ele percebeu que vinha do céu. E mais impressionante ainda é que o barulho era dela, da lua. Clique, clique, clique. Ele começou a observar melhor e notou que a lua estava rachando. Rachando, clique, 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 clique. Qual não foi a surpresa do menino quando, de repente, clique, ploffed. A lua caiu uma metade bem dentro do lago. Não tinha ninguém ali além do menino. Ele era a única testemunha de que a lua tinha rachado no meio. E uma parte ficado no céu e a outra caído dentro do lago. No desespero, ele saiu correndo, pedindo ajuda. Socorro! Socorro! Ajudem todos! Ajudem todos! A lua caiu! A lua caiu! E toda a cidadezinha foi acordando e despertando. Até que eles perceberam que aquela história do menino estava mal contada. Então, quando eles notaram que realmente havia uma parte da lua faltando, eles começaram a achar aquele estranho. Correram todos e olharam para dentro do lago. E, de fato, a outra metade da lua estava lá. E agora, o que fazer? O menino pensou, 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 até que ele teve uma ideia. Sabe qual foi? Ele pediu para que todos pegassem todas as cordas que tivessem em casa, todas as escadas e que também pegassem todos os tubos de cola. Pediu ajuda até dos bombeiros, que rapidamente chegaram com o guindaste. Todos estavam com tudo o que precisava lá. Escadas, colas e as cordas, do jeito que o menino tinha pedido. Assim que o menino disse, Agora todos se preparem! Vamos amarrar uma escada na outra! Então, todos ajudaram o menino, pegaram todas as escadas que tinham e amarraram uma a uma, uma a uma. Até que ficou uma gigante escada que chegou até na lua. Depois disso, o menino pediu para que os bombeiros amarrassem a lua em seu guindaste, a parte que estava dentro do lago. Então, eles com muito jeitinho, muito carinho, amarraram a parte da lua que estava caída dentro do lago. Então, içaram a lua com muita força e muito cuidado, seguindo todas as ordens do menino. Assim que eles ergueram a lua, o menino disse, Agora todos peguem seus tubos de cola e sigam a escada. E aí, uma pessoa foi para um degrau, outra para o outro e outra para o outro. Até que fizeram uma grande, grande corrente de pessoas com seus tubos de cola. O menino ficou lá em cima no topo, porque ele queria ser aquele que ia dar o retoque final. E aí, olha o que aconteceu. Cada pessoa foi passando seu tubo de cola, foi passando, foi passando, foi passando. E quando a lua, com muito cuidado, chegou lá em cima, olha o que o nosso menino fez. Passou toda a cola que ele conseguiu, passou cola, bastante cola, com muito carinho, com muito jeitinho. E parece que algo aconteceu. Tcharam! Olha o que aconteceu. A lua, ela voltou lá para o céu, para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. Ah, mas o menino ficou tão feliz. E toda a cidade ficou muito feliz em poder ter ajudado o menino a recuperar a lua, que voltou lá para o céu. Depois que todos foram dormir, o menino ficou lá, sentado novamente, admirando a lua. Ele era tão apaixonado por ela, que não conseguia deixar de olhar. Seus olhos ficavam vidrados, olhando para tamanha beleza. E olhem vocês, vou contar um segredinho. Se alguma vez vocês olharem para o céu e só estiver um pedaço da lua faltando, olha só o que vocês têm que fazer. Não se preocupem. Sabe por quê? Porque o menino, com certeza, vai dar um jeitinho de consertar a lua para que ela esteja lá no céu assim. Sempre linda, redonda, bem maravilhosa. Gostaram do Menino e a Lua? Então, aqui está a capa do livro. O Menino e a Lua. Quem escreveu essa história foi a Bebete Alvin e as ilustrações são da Silvana Imbelone. Eu espero que vocês tenham gostado muito, porque eu adorei. É uma história que foi escrita em 1995, mas continua vivinha através das contações de histórias. Eu sou a Sabrina Cafué. Essa é a lua, nossa convidada. Legal, não é? Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem os nossos vídeos. Tem também o meu canal, para vocês verem outros vídeos de histórias também como essas. Um beijo e até a próxima. Tchau! Ah, adorei a história, o Menino e a Lua. Obrigado, Sabrina Cafué. E quem quiser conhecer mais sobre o canal das Cafués, é só aproximar a câmera do seu celular, desse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Ah, eu vou lá assistir outros vídeos dessas mocinhas que arrasam. E olha só, gente, é importante lembrar que é direito das crianças explorarem os livros, ouvirem e contarem histórias e terem acesso aos variados suportes e gêneros literários, hein? E falando em registro, que tal aprendermos a fazer uma xilogravura? Ó! A xilogravura é uma técnica de impressão muito antiga, que consiste numa gravura na qual se utiliza uma madeira como matriz. Mas, claro, vamos aprender a fazer essa arte de outro jeito, com a turma do Baú da Camilinha. Oi, gente! Hoje é dia de vídeo novo aqui no canal. E como o São João está chegando, a gente vai fazer um vídeo especial para essa época junina. Para isso, eu convidei a Tia Gido Brincando com Arte, que vai nos ensinar a fazer uma técnica inspirada na xilogravura. É isso, Tia G? É isso, Camilinha. A atividade que a gente vai fazer hoje é bem legal. A xilogravura é um entalhe em madeira. A gente faz o nosso desenho, no caso, o artesão, e ele imprime esse desenho no papel. No caso, a gente vai fazer o nosso desenho numa folha de emborrachado. Assim, a gente não precisa usar nenhum objeto cortante e tem um resultado bem similar. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente precisa de material, os ingredientes que a gente precisa para fazer essa nova técnica. Então, tá. Ingredientes na mesa. Qual é o primeiro passo, Tia G? O primeiro passo é a gente vai pegar o lápis e o pedaço do emborrachado. Ok. Ó, a gente pegou um retângulo, tá vendo? Mais ou menos assim, desse tamanhinho. Do tamanho certinho do bloquinho. Hum, tá. Entendi. E vamos fazer um desenho, que a gente quiser estampar no nosso bloquinho. Certo. E aí tem que fazer... Vamos desenhar normal e depois a gente vai aprofundar as linhas que a gente quer que não apareçam, no caso. Ah, entendi. Linhas que fiquem sem a tinta. Vocês vão entender quando a gente tiver finalizado. Então, eu posso fazer um desenho normal agora. Vamos fazer o desenho que quiser. Vamos lá. E aí, Tia G? Agora que a gente fez o desenho, eu já fiz o meu desenho aqui de unino. O que é que a gente faz? Então, agora que a gente fez o desenho, a gente vai riscar novamente por cima do desenho, deixando ele bem aprofundado, o risco. Dá pra gente perceber quando a gente passa o dedo e sente que, de fato, tem uma diferença de nível. Hum, certo. Então tá, com força. Com força. Bom, agora o meu desenho já tá assim, bem aprofundado. E aí? E agora a gente vai passar a tinta. A gente vai pegar a tinta de carimbo. Você pode melar uma esponjinha ou um rolinho desse na própria esponjinha, né? É, na própria esponjinha. Ou botar a tinta mesmo. Que eu acho que fica mais garantido o resultado. Passa no rolinho todinho e agora vai passando levemente. 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 Porque se passar com força e a tinta entrar nos caminhos, assim, né? Exatamente. Pode ser que borre. Tá bom. Vamos lá. Esse é o perigo de passar muita tinta também. Tá bom assim? Passa mais. Eu vou ficar bem passadinho, bem uniforme. Porque senão também vai ficar manchadinho quando você passar. Hum, tá bom. Ó, já tô imaginando que essa técnica a gente pode usar em várias coisas diferentes, né? Pode colocar no seu caderno da escola, pode colocar no seu diário. Pode fazer um caderno especial como a gente tá fazendo aqui pra depois você escrever uma história. Quem sabe você não escreve até uma história em cordel, né? Hum, boa ideia. Curiosa pra ver o resultado. Vamos lá. Agora a gente vai pegar o nosso bloquinho e colocar exatamente centralizado em cima da nossa matriz, que foi o nosso desenho. Ai, atenção nessa hora, né? Com cuidado pra não tirar do lugar, né? Pra não borrar. Deixa e vai apertando. Pra garantir que... Será que vai dar certo? Tô, hora. E agora? Vamos ver? Tô nervosa. Vamos ver se vai dar certo. Tá bom já? Já. Tá. Vamos tirar agora o bloquinho. Ah! Deu super certo! Claro! Adorei! Olha aqui, ó. O resultado dos nossos... Dos nossos caderninhos juninos. Agora eu fiquei empolgada. Vou escrever uma historinha aqui especial pro meu caderninho de São João. Legal. E essa base que a gente fez, que a gente chama de matriz, pode ser aplicado várias vezes em várias coisas, como você disse, né? Pode ser num caderninho e outras coisas. Serve como um tipo de carimbo até. Ah, gente! Adorei! Super legal! Então você já sabe, você faz vários desenhos diferentes pra criar vários produtos diferentes também. Você aplica em várias coisas suas. Eu tenho certeza que você vai adorar. É super fácil, né, Tia Gi? Super fácil! E o resultado fica muito legal e divertido também. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Eu adorei! Como eu falei, já vou me empolgar pra escrever uma história especial, Junina, aqui nesse meu caderninho. Quero que vocês façam também e me digam depois aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Mandem fotos pra gente, postem nas redes sociais com a hashtag o baú da Camilinha, pra gente poder conferir isso tudo depois, tá? E, ó, segue também a Tia Gi no Brincando com a Arte, tá aqui embaixo. E entra lá no site do Brincando com a Arte que você pode baixar uns matérias exclusivos, né, Tia Gi? É isso aí! Várias atividades legais. E não esquece, se gostou, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha nas suas redes sociais. A gente se encontra no próximo vídeo. Bom São João pra todo mundo! Até lá, tchau! Ah, adorei aprender a fazer a xilogravura. Ó, uma arte tão bonita que pode ser feita aí em casa. Quem quiser assistir mais vídeos da turma do baú da Camilinha, é só acessar o canal deles no YouTube, através desse QR Code que tá aparecendo aí na sua tela. É, isso mesmo, pro Isabel. E quem quiser conhecer mais propostas que envolvam arte, contação de histórias e práticas que inspiram, é só dar um pulinho lá no portal Conexão Escola, através do QR Code que tá aparecendo aí na sua tela. É, e olha só, professoras e professoras da Rede Municipal de Educação de Goiânia, querem participar do programa Conexão Escola, do quadro Práticas em Rede? É fácil, entre em contato com o apoio pedagógico aí da sua unidade educacional. Vamos inspirar? Um super abraço, pessoal, e até mais! Um beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau!